Eu canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor em flor se abrir Venho reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho tem que agradecer Quando consegue do peito tirar o espinho É que a velha esperança já não pode morrer Eu canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor em flor se abrir Venho reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Lá, 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 Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez dormir A coração leviano não sabe o que fez dormir Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez dormir A coração leviano não sabe o que fez dormir Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura em busca da felicidade A coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Paulo Paulinho Obrigada